O Fundecitos é uma instituição sem fins lucrativos, mantida pelos tricultores, que tem contato com o apoio fundamental da empresa amiga dos tricultores. Dentre as empresas, a Coopert tem estado com o Fundecitos há quase 10 anos e esse apoio tem sido decisivo no desenvolvimento de novas ferramentas mais sustentáveis, no controle do psilídeo através do monitoramento, através do alerta fitossanitário, no treinamento e qualificação de tricultores, engenheiros agrônomos, enfim. Essa união de todas as empresas com os tricultores tem feito a diferença.